1, 2, 3, 4 Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Faça como as outras já tem feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite pra eu querer beber veneno Reclamava do meu dominó Não queria que eu saísse só Me cobrava que ela não foi E por trás me fazia de boi Deprimi, mas eu quase morro Se eu fiz 51 de soro Não me enfoquei por muito pouco Enrolei papel higiênico no peus copos Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite pra eu querer beber veneno Oh, 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 oh Emanuel Foi pro seu Emanuel Foi pro seu Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.